E aí galera, vou cumprir com isso agora, Arcoil, é um jogo lançado já tem um tempinho, dia 5 de fevereiro de 2018, tá disponível aí pra computador, no Steam, no It.io, né, pra Windows, Mac e Linux. É o Apple Studio Norte americano Vector Hat, é um estúdio que é basicamente muito inspirado em jogos dos anos 80, seja pela questão visual, música, né, então são jogos retros em muitos sentidos, mas feitos hoje, tá? Eles tem outros 3 jogos no Steam, alguns jogos em outras plataformas também, mas o único que eu sei que é cópia é esse aqui, e publicado pela distribuidora inglesa Talamus Digital, Talamus também é uma publisher de um nome antiguinho, se não me engano, na década de 80, acho que já tinha Talamus, tem em outros países também eles hoje, e tem vários jogos no Steam desde 2015, mas o único que eu sei que tem cópia é esse que eu tô conferindo com vocês, depois dou mais uma olhadinha nos outros aqui, se eu não perdi algum. O jogo em si, gente, é um jogo arcadesco, retrô, né, dá pra ver aí toda a questão meio de asteroides mesmo, né, só que ele tem uns controles bem peculiares, tá? Basicamente você ou anda ou atira, tá? Você vira pros lados, anda e atira. Então é bem simples, a jogabilidade ao mesmo tempo é muito difícil, porque você não tem tanto controle do personagem, né, e quando você atira ainda por cima você dá um knockbackzinho, você vai pra trás um pouco, então atrapalha, dependendo, né, na movimentação do personagem, ou você vai tá andando de ré efetivamente. Então o jogo tem toda uma curva de aprendizagem em cima desses controles únicos dele, e o pessoal até apelidou ele aí carinhosamente de Dark Souls do Asteroides, tá? Porque é bem difícil em função disso, fora a questão arcadesca de vidas ilimitadas, né, buscar por placar e assim por diante. A cooperação dele é local pra até oito jogadores, tá? Bem completinho nesse sentido, né, em relação ao copy local. Tem também um modo competitivo local pra ter oito jogadores também com suporte a bot, se não me engano, vou tá conferindo ele com vocês aqui também no vídeo, tá no finalzinho do vídeo, seria isso em relação ao multiplayer dele. E o copy local dele, gente, dá pra uma pessoa jogar no controle e outra no mouse, nem usa o teclado pelo que eu vi, tá? Então se tiver controles pra todo mundo, pode todo mundo ficar no controle, que seria um pouquinho melhor, né, mais precisão nesse jogo. Se precisar alguém ficar fora do controle, porque não tem controle pra essa pessoa, deixa ela no mouse que ela consegue jogar cooperativamente com todo mundo, beleza? Beleza? Vamos lá, galera. Abrindo o jogo aqui. Reparem a barulhada, bem jogo de Atari, né? Vamos lá, configurações. A gente tem o modo sem estresse, que deve deixar a vida infinita, alguma coisa assim. Essa tremeção de tela, né, que deve dar pra parar com alguma dessas opções aqui, eu imagino. Efeito de glitch, né, aquele efeito meio Matrix da vida. Não sei o que é isso. Música tá na metade, mas nem tô ouvindo nada. Sensibilidade do mouse, eu acho que seria uma coisa que teria que ajustar, tá? Eu acho ele muito sensível no começo. Então a gente tem aqui o single player, co-op e duelo, né? Vamos testar aqui o single player um pouquinho? Ó, eu vou começar jogando no mouse, tá? Pra quem não tiver controle, ver como que é, tá? Aí você vai escolher aqui a sua nave, só o visual, tá? Só muda um pouquinho aí, coloca uns detalhezinhos nela, né? E a cor. Mano cromaticão, né? Igual o jogo... Jogo velho mesmo, toda parte do jogo é como se fosse um jogo antigo. Olha isso, tô girando o mouse. Tá? Agora que eu tô controlando. Repara, ó, vou girar o mouse. Olha isso, cara, é muito sensível. Não consigo mirar onde eu quero. E reparem o seguinte. Vocês tão vendo que eu atiro e a nave vai pra trás? Só no mouse, tá? Como é que vai pra frente? Segurando o mouse. Então, ou você atira, ou você entra. Ó, eu tenho um escudo ao meu redor. Tenho vidas... Duas vidas lá em cima, dá pra ver lá em cima à esquerda. Particularmente, assim, eu gostaria que eles colocassem uma... Uma mira, né? E você mirar... Você fosse na direção da mira, isso é muito mais... De boa. Muito mais precisa. Mas acho que fizeram desse jeito, assim, ó. Tem um checkpoint ali, que não sei pra que serve. Talvez se eu morrer eu apareço nele, né? Tendo vida extra. Ó, vai ter um power-up aqui. Eita caramba, vamos rir. Nem deu pra ver o power-up. Ó, tem pontuação também na em cima à esquerda. O jogo é difícil mesmo, tá, gente? É o... Asteroides Dark Souls, o povo brinca, porque... Repara, eu vou dar uma clicada rapidão, olha isso. E também eu tiro. Ó, recuperou meu escudo. Tô spamando o clique, tá? Vou fazer isso. É o jeito mais OP que eu vi de jogar e fazer isso. Porque mirar e atirar, normal, andar... É um inferno. Ó, tem alguma coisa ali de power-up. Não errei pra variar. Eita nóis, explosão ficou lá e me matou. Que explosão. Ah, sumiu o power-up. Fantástico. Olha o spam de projétil. Acertou meu escudo, é óbvio, né? Toma. Lembrando que ela expulsou uma certa. Ó, acho que eu vou passar de fase, né? Vou deixar a primeira vez aqui, só pra mostrar essas moagens. Clica logo, vai. Tô vida extra. Eita, já foi. Esses bichos são muito fortes, cara. É muito tiro pra matar eles. Caramba. Ó, você vê que esses troços que eu vou destruir não faz nada, né? Só pra atrapalhar um pouquinho, mas não é nada demais. Não vai te matar ou algo assim, aparentemente. É a minha última vida, né? Também sei fazer, também sei fazer, palhaço. Olha, tiro treguiado, gente. Só que eu acho que acaba rapidão esses core-up aí. Já foi. Como eu spamei tiro, rapidão caprinho pra nós. Esse quadrão aqui. Ave Maria, cara. Tá louco. Já foi, ó. Aí acaba aqui, tem um placarzinho, ó. Você pode escrever. Dá pra escrever no teclado? Não dá pra usar o teclado, tá? Você vai usar como se tivesse um letreiro ao redor, né? Pra colocar as letras. É horrível no teclado e mouse. No mouse, né? Eu vou testar agora no controle, tá? Tentando aqui, mas não tá aí, não. Vamos ver? Ó. Vamos lá. Analógico esquerdo. Miro certinho. Muito mais precisão. E atira só no A. O B já faz isso de sair, tá? O start não faz nada. É só A e B. A atira e anda. É muito mais controlável do que o mouse. O mouse teria que reduzir muita sensibilidade dele pra... Ficar jogável. E olha lá. Vou ficar spamando tiro igual eu tava fazendo, né? Aqui eu vou tentar jogar um pouquinho direito. Ó, conseguir desviar de tiro. É muito difícil desviar de tiro. Ó, como os inimigos também acertam as coisas. Bem legal, né? Auto Fire? O que acaba rápido, né? Aí você não consegue andar. Não consegue andar. Ai, tomei tudo. Tomei tudo. Por conta do... Auto Fire. Não, é um negócio bom. Eita, caramba! Aí ele explodiu. Eu ia morrer de qualquer jeito. Tentei correr pro Power Up. E lasquei. Vai destruir os Power Ups também. Então tem que tomar cuidado. Ah, ó. O escudo sai da frente e vai pros lados. Foi isso que me matou aquela hora, tá? Porque você fica sem escudo na frente e atrás, né? Só fica nos lados. Tô muito lascado, tá? Vou pegar a vida aqui. Ai, tá quebrando. Eu achei que ia ficar seguro. Ah, tá lá, capeta. Vou tentar pegar esse trem aqui embaixo. Olha, e sim, meu amigo. Drone, né? Quando você tá com ele sobrando aí... Nossa! Pena que não dura nada, né? Coisa linda, meu Deus. Olha os caras vindo. Ah, eu nem vi o cara... Ih, tá destruindo sem querer. Ah, perdi os... Bichinho ali. Não estaca, né? Um monte de Power Up ele não vai estacar. Por isso que tem um potencial defensivo é... Sobrescreve um ao outro, né? Ai, caperoto. Não adianta ter escudo contra esse cara. Tava indo bem. Eu acho. Ai, tomei. É muito difícil um tomatinho, cara. Tá louco. Mas é mais fácil que fazer assim. Vou andar pra cá, tá vendo? Do que queria andar. Ele não precisava nem ter andar, né? Era só você andar tirando. Talvez um botão pra ser auto-fire, né? Nem andar tirando. Nem andar norma... Jesus. Ah, cara. Tá de sacanagem. Não tinha o que fazer. E aí, ó. Consegui uma pontuação um pouquinho melhor. É longe da minha melhor, né? Aí, ó. É um pouquinho mais fácil. Isso aqui é pontuação local, tá? Eu não sei nem se tem como... Continuar. Tipo, tem que colocar vazio mesmo? Talvez eu coloquei vazio. Quer ver? Ah, vai assim. Tá. Então, a gente já viu aqui o single player. Vamos dar uma olhadinha no copy? Ó, são oito players. Se eu clicar com o mouse aqui, ele já vai pro último slot, tá? E apertando com o controle, primeiro slot, né? Eu ainda não tô vendo como é que eu mudo. Ah, tá. É analógico esquerdo pra baixo. Analógico porque é só analógico esquerdo. O digital não funciona, tá? Fico aqui. Vai ser um copy de dois jogadores. Sempre tem esse iniciozinho aí. E, ó. O player atira no outro. Não atrapalha. Não mata, mas... Atrapalha, né? E bate no outro também, aparentemente. A pontuação, você vê que é separada a pontuação de cada player, tá? Eu não tenho vidas extras. Então, morreu, acabou, né? Vê que aparece a cor verdinha, né? Quando eu mato. Ó, e quando o outro mata é vermelho. É a cor do jogador, basicamente. A gente escolhe ela no começo. Ó, já perdi. O cara tá vivo ainda. Não sei se vai somar a pontuação no final, né? Ó, acabou o escudo. Tomou. Morreu. O checkpoint. Ó, não morri. Ó, fiz ele reviver, ó. Peguei algum power up. Reviver aliado no copy. Tinha que testar justamente isso. Que bom que já deu, né? Tem como reviver aliado, sim, né? Só que assim, é um power up a menos, né? Que pode ser algo útil. Ó, recuperei o escudo. Tenho uma vida perdida. Bônus. É um bônus bom, hein? Ó, pulei aquele negócio. Nossa, esse início. Ainda consigo errar. Spamar, não tem jeito, né? Acabou. Tá, tá invisível. Eu acho que o cara sabe onde eu tô. Sabe, né? Eita, testarou o power up. Ai, 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 ai. Super, super o quê? O dia vai fazer o quê? Ai, caramba, tomei. Ah, não. Tentar matar um, morre no outro. Vamos ver o copy, o final dele. Ó, 28 no mundo. Ah, ali, ó. Eu tô 28 no mundo, mas aqui não entrou minha pontuação. Talvez o copy não entra, né? Entendi. O copy seria isso, gente. Vamos ver o duelo? Ó, jogar com bots. Pode ativar e desativar. Você vai spawnar inimigos ou não. E aí, você escolhe as armas, né? Que podem estar ativas aqui. Eu randomizar aqui, ó. Posso tirar, né? Tipo, se eu quero uma coisa fixa, tipo, ah, não vai ter nada. Não vai ter nenhuma arma, né? Vamos dar start match. Ó, a mesma coisa. Vou colocar dois aqui. Eu tô sem outro controle plugado, né? Um no mouse e um no controle. E vambora. Ó, quatro vidas. Tem um modo competitivo local. Ó, quando você mata, você não consegue atirar. Peraí, tem tiro? Pô, porque o round acabou. Não tem tiro não. Pode spamar à vontade. Aí ele faz essa moagenzinha entre um round e outro. Como se a dois jogadores, quando um morre, já acaba o round, né? Imagino tivesse mais jogadores. Seria um round mais demorado, né? Ó, três, dois, um. Bem tranquilo, né? Imagina oito jogador nessa fase. A loucura que não deve ser, né? A impressão que eu tenho é que você não consegue atirar e matar ele com ele tendo escudo, né? A impressão que dá. Obviamente, com o power-up seria muito mais legal, né? Mas só pra mostrar pra vocês. Bots, ele vai colocar quantos bots? Deixa eu ver. Dá pra entrar sozinho? Vamos ver. Se tem bots, dá pra entrar sozinho, né? Pô, ó. Nossa, vai encher de bot, gente. Carregando ainda, não começou a luta. Agora começou. Jesus. Cara, ó. Morri com o escudo. Os caras são foda. Tá bom. Já deu. Eu não consigo... Aí. Pronto. Bom, gente. Acho que é isso, né? Um jogo simples, sem progressão nem nada, né? Uma jogabilidade realmente também simples. A jogabilidade dele é o grande diferencial dele, eu diria. É um jogo muito retrô em muitos sentidos. Bem arcadescão, né? Lembra muito o Asteroids em alguns sentidos, né? Mas é como brincam o Dark Souls dos Asteroids por causa da dificuldade dele, né? Ele tem algumas mecânicas que hoje a gente poderia até atribuir a Rugelite, mas não chega a ser, né? Até porque no single player tem múltiplas vidas. Mas dá pra ver bem como funciona aí toda a parte da jogabilidade dele, os modos de jogo que ele tem, né? Enfim, é um jogo muito retrosão, muito simples, né? E deve ter uma curva de aprendizagem enorme pela dificuldade dele, essa questão de você atirar ao andar ou você fica spamando loucamente o tiro e reza pra acertar os inimigos. Correndo risco, obviamente, ficando nos cantos da tela de espanar um inimigo em cima de você, como aconteceu comigo algumas vezes, né? É isso, gente. Cooperativo local pra oito jogadores. Mais competitivo local pra ter oito jogadores, né? No modo duelo. É isso aí. Valeu. Falou. E até a próxima.